Uma estrela Uma estrela ao descer Traz um desejo Um sincero querer neste céu A luzir, mapa divino A decifrar Como uma crença Um longo apelo A permanência da paixão Sou eu quem canta Eu quem dança Mas é teu meu coração E este desejar Que não acaba não Louco procurar Por algo que não seja em vão Uma estrela sem querer Influi na vida No profundo O ser com o seu Reluzir A astro distante A flamejar Como uma dança Um fogo eterno Incandescência da paixão Sou eu quem lança Um longo apelo Ao que o rupio Do coração Este desejar Que não acaba não Venho procurar O algo que não seja em vão É um pouco mais Tchau Aay 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 Legenda Adriana Zanotto Uma estrela ao nascer, a expansão em luz e brilho e ser uma flor Ao florir é como o sol no teu olhar, uma chama imensa Ao fogo eterno, incandescência em turbilhão Sou eu quem canta, eu quem dança, é o fogo frio do coração Uma estrela ao descer, traz um desejo, um sincero creme este céu A luzir mapa divino, a decifrar como uma crença, um longo apelo A permanência da paixão, sou eu quem canta, eu quem dança Mas é teu o meu coração E este desejar Que não acaba não Louco procurar O algo que não é em vão O algo que não é em vão O algo que não é em vão Próximo dia Obrigado.